E uma vez eu contei aqui uma história, né, de uma zica que deu na Bahia, num resort na ilha de Comandatuba. Você lembra que não tinha carne de porco? Aí chegou, foi um baita rolo. Então esse resort que eu vou com os meus filhos é esse mesmo. Viajar é muito bom sempre, né? Com a Olivia, com o João, com a Maria. Com a minha esposa. Inclusive a gente tá organizando de agora, no final do ano, pra um resort na Bahia, que a gente já foi uma vez, na ilha de Comandatuba, que é delicioso. A praia é tranquila, é um lugar paradisíaco. Tem uma bela gastronomia, o café da manhã é delicioso, é um hotel muito gostoso. Meu filho me cobra direto, pai, vamos lá de novo, vamos lá de novo. Ele levou um amigo, a Maria também adorou. Então, eu gosto muito de ir pra hotéis, assim, grandes, né, que tenham divertimento pras crianças, que tenham academia, pra andar de bike, né, pegar uma boa piscina, uma praia, um bom café da manhã. Então eu gosto muito, vira e mexe a gente tá fazendo essas viagens. E também agora, no começo do ano, inusitadamente, nós iremos para a Disney, né, porque eu sou criança também, eu gosto de brincar, eu quero pegar umas montanhas russas. Meu filho já foi comigo há uns oito anos atrás, mas ele vai de novo agora, tá com 16 anos. E a Maria Letícia, com oito anos, ela vai ter nove anos. É a primeira vez, ela tá super empolgada. E aí